Tudo bem? Vou iniciar mais um videozinho rapidinho pra vocês. Ai, Senhor! Hoje é sábado, dia 7 de julho. E o que acontece, gente? Eu estou na correria, né? Eu vou... Agora eu vou esquentar o moço pra mim. A minha sogra saiu com a Júlia, o meu cunhado. O meu cunhado tá de folga hoje. E aí a minha sogra, ela aproveita e vai para ir pagar as contas dela, né? E a Júlia foi com eles também. E eu tô com o José em casa, né? Então, correria total. E eu tô esquentando o moço pra ele e tô esquentando o moço pra mim. Vou colocar as coisas aqui no fogo, já, pra ir esquentando. Meu almoço vai ser simples mesmo, gente. Eu vou esquentar arroz. Aqui, ó. Uma panela de arroz. Feijão. Aqui tá a comida do José. Que eu vou esquentar também. E aí, eu vou fritar a linguiça, sabe? Linguiça defumada. Vou fritar ela, porque é o mais fácil que eu tenho pra fazer. Vou fritar agora pra mim. Almoçar. E... E pra minha... Pro meu marido também, quando ele chegar, né? Eu tô tentando achar, gente. A frigideira. Eu acho que tem uma frigideira aqui já. E o óleo. Aí a gente derrama um pouco do óleo. E fica só um pouquinho. Entendeu? E aí, o que que acontece? Eu já enchi a banheira também, que eu vou dar banho no José. Agora, antes de eu dar o almoço pra ele, vai esquentar o almoço. Vou colocar no prato. Vou amassar, porque ele ainda não mastiga. E... Vou dar banho nele correndo, enquanto o meu almoço esquenta. E aquela, né, gente? Tipo... Geralmente, praticamente todos os meses eles fazem isso. É chato. Porque dia de sábado... Hoje tá até tranquilo. Mas, geralmente, tem dias que... Tá bem corrido mesmo. Tem dias que eu não consigo... Digamos que subir aqui pra dar almoço pro José. Fica bem corrido, sabe? E eles sempre saem dia de sábado, né? E aí, como hoje tá mais tranquilo, eu tenho cliente mais à tarde. Agora é meio dia e pouco. Vai dar uma hora. E aí, eu vou dar comida pro José agora mesmo. Né? Porque senão, depois fica ruim pra me dar comida pra ele. Né? Eu vou esquentar aqui bonitinho. E aí, eu vou amassar, deixar no prato esfriando. Dou um banho nele rapidinho. E aí, almoço rapidinho também e desço pro salão. Porque senão... Me atrasa. Eu não... Quando a Júlia chegar, ela almoço lá na minha sogra. E é isso. Sei lá. É aquela. Então, é isso. Eu vou cortar a linguiça agora, gente. Rapidinho. Cortar a linguiça. Pra me fritar rapidinho. Vou almoçar e descer. Tá? Eu só vim mostrar um pouquinho do meu dia pra vocês. Tá bom? O meu dia que já começou, né? Eu já desci. Já fiquei lá um pouco. Eu não tinha... Como eu falei, eu não tinha cliente agora de manhã. E é isso. Tá? Corta a linguiça agora, gente. Tchau. Tchau. O que é isso? O que é isso? O fogo, como eu falei pra vocês, esse fogo aqui é o melhor de todos, sabe? Eu tenho que desentupir de novo. Quando a gente vai limpar, às vezes cai sabão, detergente, essas coisas, sabe? Eu tenho que limpar. E o fogão tá sujo mesmo, gente. Eu limpei ontem, mas aí eu fiz comida e aí acabou ficando assim, tá bom? Então é isso. Eu vou trocar de fogo aqui, porque praticamente esse feijão já está fervendo e eu vou colocar o arroz pra cá, tá bom? É isso. Eu vou dar banho no José, vou colocar a comidinha dele no prato, vou amassar. Quando ele sair do banho já tá fria pra ele comer. Fria não, morna, né? Então vamos lá. Fiquei água aqui, gente, ó, já tá bem quente. Ou bem quente, já tá cheia. Não tá tão cheia, né? Mas aí eu vou dar banho nele rapidinho, né? Pra mim dar o almoço pra ele e eu descer com ele pro salão, tá bom? Vou pegar... Ai, menino, o que que você tá fazendo aí? Vou pegar roupa pra ele. Vou pegar essa daqui. Oi, gente! Ei! Pssiu! Ô, menininho! Oi! Oi, meu amor! Não acredito que você já tá falando! Gente, depois que ele operou a língua, ele tá muito fofo. É! Falei, eu tô muito falador. Ô, não é, minha vida? Eita! Quem quer tomar banho? Quem é que quer tomar um banho? Ó aqui o José. Fala, oi! Oi! Fala, oi, gente! Não, pelo amor, 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 rapaz. É, não! Não, assim não! Eita, mãe... Mas você... Banho! Ai, gente! Eu tive que parar porque ele meteu a mão lá no celular! Ai, Jesus! Oi! Ei! Pssiu! Quem quer tomar banho? José? Bambanho! Quem quer tomar banho? Ó! Aqui, ó! Não, aqui, ó! Ó! Pssiu! Ó! Pai! Cadê o pai? Pai! Papá! Quem quer papá? Papá! 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 E babanho? Quem quer tomar banho? José? Quem? Não, a G não quer tomar banho. O José vai tomar banho. É o chinelo da mãe? É o chinelo? Chinelo! Chinelo! Vamos tomar banho? Babanho! Tira a roupa! Tira a meia lá! Ó! A meia! Tira a meia! Não! Eu vou morrer você! Haha! Eu vou morrer! Tchau! Onde você vai? Onde você vai? Você vai aprontar, né? A Júlia já vem, você abriu o guarda-roupa dela. Hã? Não, não vai derrubar o colchão. Não, não quero correr. A mãe tá cansada pra correr. Não quero correr. Tá derrubando? Não quero correr, menino. Tá derrubando? Não, a mãe não quer. A mãe não quer correr, minha vida. É? É. Eu quero derrubar o colchão. Cadê o colchão? Quem derrubou o colchão? Foi você? É? Tá com vergonha de quê? Vira aqui. Quem derrubou o colchão? Foi o José? É? Eita! Quem peidou? Quem peidou? Um acidente, gente. Foi um acidente. É. Dá tchau. Fala tchau, gente. Eu vou tomar banho e papá. É? Dá tchau. Tchau. Assim, ó. Assim, ó. Tchau. 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 Você quer deitar? Onde você vai? Hã? 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 O que você quer deitar? Oi? Uhum. Vamos tomar banho? Dá tchau. Dá tchau, gente? Eu vou tomar banho e já volto. Oi, o meu José. Já dei almoço pra ele. Agora eu vou almoçar. O que eu vou almoçar vai ser o quê? Arroz. Feijão. A linguiça defumada que eu fritei. E essa farofa aqui, gente. Essa farofa... Vocês lembram da última carne que eu fiz? Então, eu peguei o caldo daquela carne ontem. Coloquei bastante farinha e fiz essa farofa aqui, ó. Coloquei aqui no pote. Você pode deixar uns três dias, três, quatro dias aqui. A gente adora farofa. Então, esse daqui vai embora rapidinho, tá? Então, é isso. Até já, já. Começou. Já descemos. Agora, a gente tá aqui tomando um solzinho, enquanto minha cliente não chega. Enquanto minha sogra não chega. Estamos aqui, né, mãe? A pessoa é aqui, gente. Oi, filho. Olha, oi. É o que é o... É? É o José? Se você não comer tudo, você não quer passar. E é isso. Eu gostava um pouco do meu sábado, né? Geralmente, quando a minha sogra sai, é assim, a correria mesmo. Geralmente, eu fico com os dois, mas hoje eu fiquei só com um, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários se vocês também são assim, se desdobram em dez. Que eu tenho certeza que é assim, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece do like. Se inscrever no canal, você que não é inscrito, tá bom? Ativa o sininho aí de notificações pra você ficar por dentro de todos os vídeos novos, tá bom? Beijo, tchau e até o próximo vídeo.